Vamos de Big Brother Brasil 20? Vamos lá! Bem, pessoal, hoje teve prova do anjo. Como foi a prova do anjo? Quem conseguisse, gente, acertar ou chegar mais próximo possível do valor das ofertas do dia do carro da marca Fiat, o dia D. Eles começam jogando uma bola ali no painel, acertando. O número que acertarem é o número que eles devem colocar ali na posição que quiser no preço desse carro Fiat. Além da imunidade, quem venceu a prova ganha, gente, esse carro Fiat. Na primeira etapa, jogaram oito pessoas. Aí, quatro melhores se classificaram e ficaram para a fase final. Aí, na primeira etapa, os Kills Brothers que precisavam acertar o preço do Fiat Mobi. O carro, ela, no valor de R$ 36.900. Quem conseguiu chegar mais próximo do valor foi o Babu, a Gisele, a Ivy e a Rafa. Aí, gente, depois, com esses quatro finalistas, quem acabou ganhando o prêmio, o carro e também ganhando a prova do anjo foi a Ivy. Depois, gente, como a Ivy ganhou, ela foi o anjo, se reuniram todo mundo na sala para escolher quem seria que tomaria ali a punição que seria o monstro. Aí, o Tiago Leif te dá o papel ali para a Ivy ler e lá ela começa a chorar. Antes de começar a ler, ela já começa a chorar. E ali diz que era para ela escolher a pessoa para ir para o quarto branco. Bom, ela chorou, chorou daqui, chorou dali. Ela olhava para todo mundo, mas, gente, eu, na minha opinião, eu já sabia que ela ia mandar o Felipe Prior. Porque é mais fácil, entendeu? Ah, todo mundo vota nele no paredão, então vamos votar para colocar ele também na xepa, vamos colocar ele também no quarto branco. Bom, para mim não foi novidade, isso é a minha opinião, viu, gente? Ela colocou o Felipe Prior. Aí, o Felipe já ia indo até para a cozinha. O Tiago falou, volta, Felipe, não parou por aí. Tem mais coisas aí. Aí, ele fala, você pode pedir duas pessoas para ir com você para o quarto branco. Aí, eles já ficaram assim, porque eu achava que eles achavam que era só o Felipe Prior que ia, né? Aí, ele escolheu, gente, para ir com ele, a Manu e a Gisele. Bom, acabou para todo mundo ali, aquele chororô, todo mundo chorando, chorando pela Manu, chorando pela Gisele. Gisele, olha, aí, o que eles não choraram ali foi pelo Felipe Prior. Agora, pelas outras duas meninas, choraram bastante. Aí, depois, a Rafa Kalimann veio, fez oração junto com o Felipe Prior. Depois, orou também junto com as duas meninas. E lá vai os três para o quarto branco. Bom, chegando lá no quarto branco, gente, a primeira reação deles ali, a Gisele falou que achou o quarto lindo. A Manu Benzen estava lá dentro do quarto e o Felipe Prior plantou uma bananeira na cama, que é essa foto aqui que vocês estão vendo. Bom, eu acho que, pelo que o Prior estava ali na xepa já faz tempo, desde quando entrou no programa, ali está de boa, porque ele está comendo bem melhor. Bom, há pouco tempo atrás, o Piong estava chorando ali na sala, dizendo que, como o Felipe Prior já foi ali para o quarto branco, está na xepa, ele estava chorando, dizendo que ele não sabe muito bem se ele colocaria, no momento, o Felipe Prior no paredão. Mas, gente, quer a minha opinião? Eu acho que ele coloca, porque eu acho que a Lili chorou por uma encenação, porque eu acho que, pelo Felipe Prior, o Piong não tem nenhuma empatia, gente. Ok? Essa é a minha opinião. Gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês aí. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.